Este é o momento. É agora que decides o teu futuro. Podes ir atrás da história ou fazer a tua história. Qual é a tua escolha? Dominar a teoria ou aprender na prática? Aprender com os de sempre ou sempre com os melhores? Estar fechado no campus ou aberto ao mundo? Ter uma visão parcial ou uma formação global? Na Universidade Europeia encontras um ensino inovador, suportado pelo maior grupo mundial de ensino superior, a Rede Lóreate. Escolhe o teu caminho. Universidade Europeia. Prepara-te para um mundo global. Universidade Europeia.